Bom dia, bom sabadão, hoje eu acordei com uma das fraldas mais sinistras do Pedro, cara, eu tive que dar banha nele, nossa, vai, bora mamão Hoje nós recebemos as 8 horas da manhã, as 8 horas da manhã do sábado, a gente recebeu o pedreiro, o pedreiro veio aqui, veio dar uma olhada pra passar no orçamento Agora a gente vai descobrir onde a gente vai colocar toda essa bagunça, o volante que é pro Uno, não sei mais se vai pro Uno ou não, já tem muita bagunça aqui Nossa amor, tá rolando sol, abriu o tempo, nossa amor, não tem ninguém na piscina, eu vou pra piscina, nossa, espetacular, vocês descem lá depois? Tá meio que limpando, mas tá rolando umas nuvens aí Acesso liberado Pegar aquele cantinho ali, nossa, que delícia, hein? Caramba, aí é vida, hein? Nossa, a água tá uma delícia, o negócio é o seguinte, ó Ao invés de ficar olhando pro sol e você saber onde você vai se colocar, você tem que ver onde tá a sombra Tá vendo a sombra ali, ó? Quando a sombra ficar, essa aqui tá quebrada, eu não vou ficar nessa Mas quando a sombra ficar retinha assim, ó Olha lá Quando a sombra sumir É que você sabe que você tá 100% de frente ao sol Hoje de meio tava chovendo Nossa, cara, aí é vida, hein? Porém que todas as cadeiras aqui do condomínio tão quebradas, cara Tá ótimo, né? Nossa, a estrela com isso aqui é gostoso, velho Ô, poder fazer isso aqui no sabadão É a coisa mais linda do mundo Bom, galera, vou descansar um pouco Graças a Deus, que delícia Não é possível que você tenha feito Como que ele fez um... Você vai ser engenheiro? Você vai ser engenheiro, cara? Temos um mini engenheiro aqui Olha o que ele fez Explica, amor, o que ele fez? Os travesseiros estavam um do lado do outro aqui Porque a gente colocou aqui Porque de noite ele dormiu nesse berço A gente tem medo de ele se jogar Eu juro por Deus Ele pegou o travesseiro branco que tava ali Botou aqui em cima Subiu, puxou esse cobertor Esse cobertor tava aqui, ó Quando eu cheguei, o cobertor tava entalado Porque ele não conseguiu puxar Aí eu ajudei ele a puxar Mas ele tava puxando Não é possível que ele botou um travesseiro em cima do outro Já pra pensar em ganhar altura Eu não sei Eu não sei por que ele fez isso Mas ele botou Nossa senhora E subiu em cima Ele tava aqui É um engenheiro do papai Amor, é o seguinte, ó Isso aí não vai ficar aí, né? Não dá Não, não tá legal Olha a sua cabeça E outra, a gente vai ter que botar alguma coisa aqui Um EVA Alguma coisa branco nessa aqui, né? Aqui, ó Porque aqui, ó A gente passa a cabeção É, você pensa que não Tá tranquilo ainda Tá meio longe da parede Ansioso pra ver qual será a reação da Julia aqui com essa cama Bora almoçar lá? Nossa Ah, não sei pra quê É que a mãe dele tem dois quartinhos lá de bagunça Minha mãe já não gosta de bagunça Minha mãe não curte bagunça Agora eu vou levar um monte de bagunça por causa da rua Teve filho, é isso que dá Levar isso aqui, ó Se não, ele deserde também a marmita dela Eu abro, não tem problema Ele tá fazendo tudo pra me levar Não retorno pra porta Eu tranco Meu filho, é filho Na Raposo E o importante é que a volta será super tranquila, cara Olha isso, velho Olha o que tem de carro até lá em cima na Raposo Sério Um lugar tão gostoso, cara A Grande Avena é tão gostosa O Cotia pra lá é tão delicioso Mas essa raposa aqui é tão horrorosa, cara É tão contraponto Não tem transporte público, né É sábado, meu Deus É sábado, cara É sábado, velho E aí, amor Moraria aqui na Granja? Eu moraria Eu queria morar aqui Eu também Mas e aí? E essa raposa aqui? Ah Hum? Trabalho que era pra um beijo Ah, tipo, não saindo de casa, né Não saindo de casa Ah, beleza Mas e eu, pra outro super? Como que eu faço? Cara, eu morei aqui Você tá rodando anel? É, então eu morei na minha mãe aqui Quanto tempo você acha que você gasta de moto Daqui até lá, por aqui, pela rodanela? Ah, então é que Moto e rodanel é complicado Mas tem muito caminhão, cara Eu já vi cada atrocidade de carro Acontecendo ali com os caminhões Não, e de boa de moto? Não existe de boa de moto Que o moto O rodanel é perigoso pra moto Tem muito assalto Tem quadrilha de assalto de moto Lógico O cara, você não tem saída Você passa por aqui Eu tô vendo aqui Passou ali, ó O cara com a CB1000R Daqui a 10km o cara pode estar me esperando Porque eu não tenho pra onde sair A próxima saída As saídas são muito espaçadas Então é perigoso também de moto Mas de carro Depende da moto De Evo demorava uma hora Depende da moto Então de moto você ia demorar 30 minutos Não, amor De moto talvez eu demorasse mais Porque eu ia de Evo E rodanel tem poucos radares Eu ia virado no Jiraya De golf Nossa, eu ia de golf De golf, turbão Dois quilos Forjadão Que delícia Então dava pra você morar aqui na grande É verdade Eu não falei pra vocês Ontem eu fui lá no Cartodo Internacional da Serra Tava rolando um evento fechado Só pra galera daquele Da Net Media É um canal gringo Que eu assisto há muito tempo E eu que falei até Desse canal Pro Pro Rodrigo Que é da Racing Trek Falei Cara, tem um canal Que eu acompanho Que é muito legal Como modelo de negócio Também é muito legal Então Bem quando começou Eu vi o Da Net Media Crescer pra caramba E o Zach Que é um cara Que é do Da Net Media Ele é o cara mais hands on Ele é o cara mais Que bota a mão na massa Eu gosto bastante dele Ele tava aqui no Brasil Ele foi pro Chile Ele veio pro Brasil Aqui Os moleques se conhecem O produtor deles é brasileiro Daí os caras estavam apresentando Ficaram a semana inteira Apresentando o Brasil Pro cara Então foram pra Postinho Foram comer feijoada E fecharam com chave de ouro Ontem lá no Cartodo Vendo os carros nacionais O Bala Chevette Fazendo drift E tudo mais E daí eu fui lá Trocar uma ideia com ele Foi legal pra caramba O cara é gente boníssima Super acessível A gente finita Eu tava dando uma dormidinha Eu tava dando uma dormidinha Eu tava dando uma dormidinha É Nossa hein Olha que espetacular Aqui Olha o que nos aguarda Aqui hoje hein Nossa senhora Olha que coisa maravilhosa hein Nossa senhora Eu não vou mostrar O docinho da vez Pra vocês hoje Que ele tem esse Doce de leite aqui ó Doce de leite Com nata E tem um biscoitinho Embaixo também É uma casca de biscoito Embaixo Vamos ver filho Tem banana Tem banana também Olha essa casquinha crocante Aqui ó Olha que espetacular hein É Tá com uma cara deliciosa Olha Alquim de biscoito Alquim de biscoito Um momento de tensão Estou nesse exato momento Em um dos quartinhos aqui Que era o quartinho da bagunça A gente deixava várias peças de cá Atrás do forro Daquele carpete inteiro Do Uno Que eu lavei uma vez Deixei secando aqui Depois a gente guardou aqui Nesse quartinho Alguns minutos depois Ele não está mais aqui Espero que ele Minha mãe está devolvido lá para o Uno Se não ferrou Porque essa próxima semana agora Eu tiro o Uno aqui da garagem E ele vai para o super Dá um pulo aqui na garagem Vamos ver se está por aqui Nossa Vai cair o mundo Velho Olha a chuva que está vindo Nossa Na minha época O lixinho aqui era bem maior Ah está aqui ó Ufa Beleza Show Olha quem está aí ó Nossa Nossa Que teia de aranha sininho Sai, sai, sai O Nera E aí Só Só adiões são legais demais Ah Abandonado aqui Vamos relembrar Um fadaço Nossa Muito mofado Não é que pouco mofado Muito mofado Hum Cheirinho de Muerte Está com forro Beleza Nossa Está muito, 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 muito Mofado Preciso ver o resto das coisas Que estão aqui Meu Estou cheio de ter de aranha aqui Preciso ver o resto das coisas Ah Qual que era o paralama Que estava zoado Deixa eu ver É esse Acho que é o outro Passatinho do hotel Está aqui Porra Não sei Com esse paralelo mesmo É esse aqui Ele é mais molinho A chapa dele é menor Isso aí Deixa eu ver se eu acho O restante das peças dele Cadê o resto de coisa Que eu comprei desse Uno Onde é que está Será que está tudo ali Será que é aquele cantinho Ali das aranhas É isso Bom Isso aqui o hotel já separou Isso aqui é tudo Uno mesmo A grade do carro Deixa eu ver aqui as coisas Nossa Perde a aranha na cara Nossa Perde a aranha sinistra Isso aí Caceta Pô Está sinistro aqui O bigode Nossa Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou mexer Nesse negócio Tá louco Tá maluco Deixa eu ver Ah Eu vou mexer nisso aqui agora não Cara Eu vou vim de calça Eu vou vim de tênis Eu vou trazer uma vassoura Eu vou começar a dar uma vassoura Tá cheio de tênis de aranha Tá sinistro Não vou Não vou Não vou Olha aqui ó Cheio de tênis de aranha Sinistro aqui ó Tá louco E esse é o mês da procriação Desses bichos cara Olha ali em cima Que sinistro Olha lá Tá louco Olha que irada O urinho Os semisliques ali É Imagina esse baixinho cara Tem muita coisa pra definir Esse projeto aqui ainda Mas ele vai pra outro super agora Nessa próxima semana E lá eu vou decidir O que que eu vou fazer Com o Uno cara Eu gostaria muito de ter Ele com todo o body kit Do Uno Turbo Mas com o motor 1.6 Que ele tá ali né Lembrando que o pistão aqui É forjado E a bielinha deve aguentar Até 300 cavalos É o que dizem Tá cheio de peça nova aqui Os pistões da FP Os pinos aqui Tudo bonitinho O vira nitretado Lindo maravilhoso As bronzinas Tá com as bielas originais Do 1.6 Sevel Tá com o cabeçote original Do Sevel Não achei comando pra ele Mas Tá com uma taxa legal Pra turbo Deixa eu ver Vamos ver a cena agora A outra que é linda Essa Essa é a cena Que louco velho Galera Os O-rings aqui Todos colocados Com as escritas pra cima Tudo certinho Bonitinho Pro toque do Jairinho Agradecer A gente ainda mora perto Olha lá Olha só Olha lá Tudo pra aguentar Aqui seus 1,5 kg Que é o que eu gostaria De andar no booster Queria andar com 1 kg no pé 1,5 kg 1,6 kg No booster Quando desce Isso já deve dar Mais de 230 240 cv de roda Que na uneira Levinha Do jeito que ela é Já tá mais do que divertida E o câmbio também Vai começar a abrir o bico Tudo é um fusível Mexer em carro É tudo uma série de fusíveis Você fortalecer uma parte Fortalecer o motor Com pistão forjado Alguma outra coisa Vai começar a ruir Então cara Provavelmente vem câmbio Depois vem semi-eixo 300 Vem todas essas coisas ali Que o carro começa a quebrar Porque a engenharia Não fez o carro Pra aguentar um kit turbo E turbo vem aquela patada De torque muito cedo É ali que começa a quebrar tudo Então não sei Por fora Com o kit do Uno Turbo Esteticamente Por dentro ainda não sei Com certeza Terá o carpete Mas eu de verdade Estou pensando em colocar O banco traseiro original O tampão original Essas coisas E colocar uns bancos Da Metal Horse aqui Painel do Uno Turbo Terá a FT A FT provavelmente Fica ali no painel Mas eu não vou tirar O painel do carro Acho bonito Sempre quis ter o Uno Turbo Por conta do painel Acho bonito Aquele negocinho do Turbo No painel Acho legal Vamos dar uma olhadinha No motor Pelo que eu me lembro A gente nem chegou A instalar as travas de capô Então teoricamente Seria só levantar aqui Olha que estado que tá O radiador é novo O mangueira é nova É tudo novo Velho Ó É tudo zeradinho Tá fechadinho Obviamente né Ah eu lembro que tinha um problema Que a gente tinha errado Na instalação da bomba d'água Desse carro A gente vai ter que ver Mas é tudo zeradinho Tudo pintado O cofre tá novinho Que a gente fez aqui Com o Henricão Aliás um abraço Henrique Se você Por um acaso Estiver vendo esse vídeo Valeu por toda a força Foi um prazer Tê-lo aqui na garagem E compartilhar um pouquinho Da nossa vida aí juntos Foi legal demais Lembra da pintura Aqui da pinça Cara Que louco Ó Lembra que essa pinça A gente alisou A gente alisou A gente alisou ela inteira Ó Tá com os discos Da MQC Aqui Olha como ele Não enferruja Onde ele tá pintado Obviamente na primeira freada Vai começar a enferrujar Valvulinha da Metal Horse Os Far Road Que vieram da Penel Store As TSW O Imola Carreguei uma fortuna Nessas rodinhas É esse carrinho tem tudo Pra ser legal Tem tudo pra ser legal Enfim Ele voltará Tá Ele voltará Mas entendam Que tem muita coisa Pra acontecer aqui Nesse carro Tem muita grana Pra ser investida Pra ele ficar legal ainda Muita coisa já tá pronta O motor que é o mais caro Tá pronto O câmbio foi inteiro Revisado lá na Pronticar Câmbio Toda forma a suspensão Do carro é nova Falta assim Dá agora uma baixada Deixar o carro baixinho Se ele já tinha esse baixinho Agora aqui Já ia ficar muito mais bonito De ver Com certeza Vai ter uma pintura geral Isso será feito lá na Nascar Obviamente Isso é caro Tá Isso é caro Olha quem tá chegando aqui E aí amor E aí Que saudosismo Nessa cena aqui agora Agora com o nosso Bebê gostoso Isso aqui papai Olha o Uno Que nunca terminou Isso aí Você chegou Nasceu Cresceu E o Uno Você tá andando E o Uno tá aí ainda Tá gravando Eu vou falar A gente quer aquele projetinho Pro Pedro Do filho do Gustavo Lima Ah é legal Aqueles carrinhos Mas não sei nem onde compra Nem onde vende Nem nada Deve ser caríssimo Vocês viram isso galera O Gustavo Lima Ele filmou Acho que o filho dele Ou a filha Eu não consegui ver Dois filhos Dois filhos ali Brincando num carrinho Que é a gasolina Eles tentando fazer Zerinho no seco ali Daí ele vai lá Molha tudo E os moleques Tentando fazer zerinho Com o carro Legal eu quero Eles tem Eu acho que um ano De diferença Acho que a mulher dele Tinha o bebezinho Primeiro tinha dois ou três meses Ela já engravidou Nossa sério É uma beleza Parceiraços pra sempre É mas eu gostei muito Daquele carrinho Melhores amigos Eu imagino o Pedro Com cinco aninhos Ele terá Fazendo zerinho Ele terá Do jeito que ele é precoce Ele vai ter antes Se for demorar Igual o Uno Mas você sabe que isso aqui Teve muita coisa Que foi envolvida aqui Né amor Eu sei eu tô brincando Mas eu quero projetinho Muita coisa Olha como tá dentro do carro Ela tá inteiro mofada Inteiro podre por dentro Cuidado não abre o copê Daí não amor Tem o meu RC Ó tá vendo Tudo mofado Assim é Precisa de uma limpeza Mas é isso Tá abandonado Literalmente Mas beleza Tem peça pra esse carro A gente fez isso no Palha A gente fez isso no Palha Exatamente Eu acho que a gente tá fazendo Uma besteira Assim tipo Enorme Por que? De fazer isso daqui Sem Sem? Sem ter toda a certeza Do mundo Mas O importante É que a gente Seja feliz Não amor Mas pra lá Não? Pera aí Calma É tudo uma questão De calma Tá mas Você vai fazer o projetinho Pro Pedro? Vou fazer o uno Daí depois a gente Começa a fazer do Pedro E o seu amor? Nossa E o seu? Eu não A gente tem que fazer Um projeto pra você É então Tem várias teias de aranha aqui Vai amor Quem pisou foi você Vai não é mágoa gelada É dinheiro Pisar no cocô Sem ver dinheiro Então tá bom Nossa Então que bom Tá mais com cara de chuva Do que dinheiro Viu amor Mas tudo bem Vai limpa A sua chinela Só esfrega ele na água ali amor Esfrega na água Ah ela pisou né Pisou 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 Só esfrega ele na água amor Eu não quero Amor Amor vai Já sei como resolver isso aí Pera aí Pronto Já molhou Vai Agora vai Agora faz direito Vai amor Que chato Agora já tá com o pé molhado Vai amor Vai Vai amor Nossa que chato Pronto Já molhou o pé Já molhou o pé Já molhou o pé Pronto Caraca Aí molhou inteiro É assim né Então beleza Qual que é a história Você inventou amor Não inventou Não inventou Não inventou Que ele vai fechar a sacada E não dá pra deixar no armário Entendi Daí você vai deixar a bagunça aqui É no cantinho É Minha mãe vai adorar Nossa senhora Meu Deus Opa Esse carro nunca mais vai ter um cheiro de carro normal né Nossa Já lavei tanto esse carro E olha O banco parece daqueles Nossa cara Imundo 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 E o Pedrinho quer conversar aqui Gatão Mas eu preciso dar banho nele A gente tem um compromisso agora a noite Com os nossos amigos Então eu vou ter que terminar o vídeo mais Abruptamente aqui Mas foi muito gostoso Relembrar esses carros juntos com vocês Tá bom Vamos pro banho Um beijo pra vocês Bom restinho de sábado aí Nos vemos amanhã se Deus quiser Valeu galera Galera